E nesse vídeo, eu vou compartilhar com vocês a parte 2 da minha lista de animais em inglês. Vocês pediram e eu trouxe a parte 2. Então, prepara novamente seu caderno, lápis, a borracha e anota que tem muito animal também, desde aquele mais pequenininho, fofinho, que dá vontade de apertar, até o mais assustador e perigoso que tem. Então, anota aí. Eu sou o Rod Krebs, sou professor de inglês há mais de 10 anos, tenho mais de mil alunos no meu currículo, e você está no Conexão Britânica, o maior canal de inglês britânico do Brasil. Agora, vamos falar de outra classe de animal que são diferentes dessas que a gente falou. São selvagens, alguns deles, mas são bem diferentes desses que a gente vem falando até agora, que são Insects ou Insetos. Vamos começar essa lista com esse daqui que eu tenho certeza que você já viu vários na sua vida. Aqui no Jardim de Casa tem bastante. O segundo é um que, pelo menos eu, tento combater bastante, mas não é exatamente muito simples, porque você não consegue ver esse animal, que é o ácaro. Ácaro se fala might. Então, com certeza, você já ouviu falar nesse animal. Não sei se você tem algum problema com ácaros. Ou, do you have a problem with mites? Ácaro, nesse caso, might. Um outro que eu tenho certeza que você já viu também, porque é extremamente comum, especialmente aqui no Brasil, é bee. Bee é uma abelha. Uma abelha começa daqui, inclusive essa já está até com um polenzinho aqui para levar para a colmeia. Seguindo, nós temos beetle. Beetle é o besouro. Então, se a gente pensar bem, os beetles eram os besouros. Pois é. Quando traduz o português, perde a graça. Eu sei. Paciência. Em seguida, temos butterfly. De novo. Ah. Em seguida, nós temos butterfly, ou a borboleta. Borboleta é essa, que no seu estágio inicial, ela é uma caterpillar. Caterpillar, uma lagarta. Então, lagarta, que vira, em seguida, uma linda borboleta. O próximo animal, tem gente que morre de nojo, outros morrem de medo, alguns têm pânico, alguns têm indiferença. Porém, todos nós concordamos que não é um animal legal para se ter dentro de casa. Que é esse aqui. Cockroach. A cockroach é a barata. Não tem mais muito o que dizer depois disso, né? É a barata. Um outro, logo depois da nossa barata, que aparece vez ou outra aqui, especialmente na época que volta a chover aqui. Eu boro em Brasília. Aqui tem uma época muito grande de seca. Inclusive, estamos na época da seca. Se você está vendo isso em outro momento do ano, estamos agora na época de seca. E esse animalzinho não aparece muito. Quando volta a chover, ele aparece mais. Que é o Cricket. Cricket é o grilo. Grilo, inclusive, como curiosidade, a gente aprendeu, baseado em desenhos da Disney, que o grilo, ele fricciona as patas de trás para fazer aquele barulho que ele faz. O que não é verdade. Na verdade, é uma vibração do abdômen dele que faz o barulho que a gente conhece. Enfim, fomos enganados a vida inteira. Paciência. O próximo. Se você tem animalzinho em casa, especialmente cachorros, você tem que tomar cuidado com esse animal. Tem que tomar cuidado que o seu cachorro não tenha esse animal. Que é the flea. Flea é a pulga. Olha só, a pulga a gente vê bem pequenininha, mas olha só como é que ela é de perto. Que é aquele animal que, se infestar o cachorro, pode fazer muito mal para o bichinho e pode fazer mal para a gente. A pulga dificilmente ataca humanos, mas se ela tiver muita fome, ela ataca sim. E não que vá fazer tanto mal para a gente, mas... A gente ser considerado pulguento não é uma coisa legal. Não mesmo. O próximo. É um que tem aqui, principalmente, também na época da chuva. Que é esse daqui, ó. The Firefly. Firefly é o vagalume. Então, uma vez ou outra, quando está voltando a época da chuva, que esses insetos começam a sair da terra, você vê vários vagalumes assim à noite, piscando. São muito bonitinhos. Se você já teve a oportunidade de ver um vagalume ao vivo, deixa aqui no comentário que eu quero saber quando foi e como foi que você viu o vagalume. Conta para mim. O próximo é um que eu já vi algumas vezes. Que se eles se juntarem e resolverem infestar algum lugar. Falo de lugar de plantação. Dá um problema muito sério. Que é esse daqui. The Grasshopper. Grasshopper é o nosso gafanhoto. Então, aquelas nuvens de gafanhoto que a gente já ouviu falar. Quando chega uma implantação, eles destroem tudo, porque eles estão com fome, basicamente. Já aconteceu de aparecer um ou outro aqui em casa, mas não teve dano nenhum, não. Então, Grasshopper é o gafanhoto. O próximo. Se você não teve, você conheceu gente que teve. Eu, particularmente, conheci gente que teve. Eu nunca tive. Já me preveni contra. Que é Laos ou Lais. Que é o piolho. Felizmente, eu sobrevivi minha infância não tendo nenhum episódio de piolho. Mas já houve problemas de piolho em escolas que eu estudei. Então, Laos e Lais é para o nosso piolho. Em seguida, um assim que me incomoda bastante, que a gente tem problemas aqui no Brasil, de uma forma geral, países mais tropicais, a gente tem problemas com isso, que é o mosquito. Mosquito ou mosquito, como a gente fala em português, ou pernilongo. Aqui no Brasil, principalmente, a gente tem toda uma campanha de prevenção contra a dengue, contra a chikungunya, que são doenças causadas por um determinado mosquito, ou a Aedes aegypti. Então, mosquito ou mosquito é um outro animal que a gente tem aqui no Brasil. Seguindo, também, um animal que acontece, que aparece muito mais em épocas mais úmidas, se você é de um estado que tem muita umidade, provavelmente você já viu esse animal muito mais do que eu, que é a snail. Snail é o caracol, ou caramujo, como se chama em alguns lugares do Brasil. Não é a lesma. A lesma tem um outro nome. Então, snail é o caracol que tem essa conchinha aí nas costas. Tá? Em seguida, um animal que alguns deles são perigosos, outros só querem viver a vida dele tranquilamente, não querem incomodar ninguém, que é a spider. A spider, essa aqui, no caso, é uma viúva negra. Ela é perigosa. O veneno dela pode... não mata um ser humano, mas mata uma criança ou mata um idoso. Outras aranhas menores ou maiores do que a viúva negra, elas são inofensivas, elas só querem viver a vidinha delas lá quietinhas e capturar os animaizinhos que elas gostam e ponto. Então, se você encontrar uma aranha, deixa ela quietinha, porque ela não vai fazer nada contra você. Então, spider, termite. Termite é o cupim. A gente aprendeu de que o cupim come madeira e tudo, parará. Existe, sim, uma variedade de cupim que destrói madeira. Mas o cupim que vive no solo, esse, ele faz bem para o solo, porque ele ajuda a fertilizar o solo e ajuda com, fazendo a casinha dele, ajuda o solo a ter espaço para entrar mais água, entrar mais umidade, entrar mais fertilizantes, fertilizantes naturais. Então, se você tem um ponto lá que está acontecendo uma colônia de cupins, deixa ela lá. Eventualmente, isso vai ser positivo para você. E, bom, esses foram os nossos insetos. Então, vamos sair um pouquinho do mundo dos insetos e vamos para os animais marítimos. E vamos para os animais marítimos. Vamos começar com esse daqui. Crab. Crab é o caranguejo. Assim como o meu sobrenome, que vem do alemão, que quer dizer a mesma coisa. É o que é, gente. Sinto muito. Seguindo, temos o Dolphin. Dolphin ou golfinho? O golfinho, simpático, inteligente. Seguindo, temos o Fish. Eu sei também, tem toda uma variedade de peixe e tudo mais. Não vamos entrar em tantos detalhes, tá? Justamente porque senão ficaria muito longo, muito específico, e não é tanto o meu foco aqui agora. Tá bom? Mas se você conhece tipos diferentes de peixe, me conta, eu quero saber. Coloca aqui para mim, tá? Seguindo, peixe. Tivemos um que ficou famoso numa Copa do Mundo aí, ó. The Octopus. Octopus é o polvo. O polvo polo lá de uma Copa do Mundo. Se você lembra que Copa que foi, também deixa aqui no comentário que eu não lembro. O próximo, eu tive a oportunidade de ver ao vivo no Aquário de Londres, há alguns anos atrás. E é um animal muito legal. Muito legal, bonitão. Super curioso, super engraçado. Que é o Penguin. Penguin, o pinguim. Nesse caso, é um pinguim imperador. Não era um pinguim imperador, era um pinguim diferente. Mas é muito bonitinho, muito engraçado. Extremamente curioso. É muito legal. Se tiver a oportunidade de visitar um aquário que tenha pinguim, vá. Que vai valer a pena. Em seguida, esse aqui. The Seal. Seal é a foca. E também aquele cantor. Não sei por que ele usa o nome de Seal, mas é isso aí. Seal é foca. O próximo, a shark. Shark, um tubarão. Como esse aí, que aparentemente parece um tubarão branco. É um animal muito interessante. Ele é um peixe, mas ele não é um peixe. Ele é um peixe com características mais de baleia. O animal é extremamente violento, principalmente quando está com fome. E se tiver... Reza a lenda aí, dizem os cientistas, que se tiver uma gota de sangue num raio de vários quilômetros no oceano, o tubarão consegue sentir e vai atrás daquele ponto. Então, é um predador, assim, extremamente preciso. O próximo, eu já falei sobre ele nesse vídeo. Que é esse aqui, ó. The Turtle. Turtle, a tartaruga. Só que lá no comecinho do vídeo, a gente falou de Totóis. Totóis é a tartaruga doméstica. Como eu disse. E você percebe lá... Você pode pausar o vídeo, voltar lá e depois voltar aqui, e ver que a tartaruga doméstica, ela tem pés. E ela não tem nadadeiras. Como The Turtle. Turtle é a tartaruga marinha. Que nem aquelas cuidadas tão perfeitamente pelo pessoal do Projeto Tamar. O pessoal do Projeto Tamar, se estiver assistindo esse vídeo, um beijo pra vocês. Eu respeito muito o trabalho de vocês. Acho extremamente importante. Então, Turtle é a tartaruga marinha. E Tortóis, a tartaruga doméstica. Vamos fazer essa diferença aí, porque nem tudo é Turtle, nem tudo é Tortóis. E eu falei agora há pouco, com relação ao tubarão, que ele era um peixe com características de baleia. E a baleia, a gente fala de Whale. Whale, baleia. Né? E eu falei agora há pouco, que... É... Espera aí, vamos de novo. Vamos ver como eu vou linkar isso. Vou fazer uma coisa, vou fazer outra. Eu falei agora há pouco sobre Fishes. Sobre Fish, como o peixe. Porém, existem alguns tipos de peixe que vale a pena a gente ressaltar. Né? Eu sei que eu falei sobre Monkey, que tem algumas características, que tem nomes diferentes. Eu falei sobre um outro tipo de animal, que também tem nomes diferentes. E... E... Fish. É alguns que eu gostaria de dar um crédito um pouquinho maior. Como, por exemplo... Carp. Carp é a carpa. Algumas pessoas comem. Especialmente no Japão, se come carpa. Aqui no Brasil, a gente vê muita carpa em lagos. Lagos naturais ou artificiais. Algumas pessoas têm em casa carpa. E algumas pessoas tatuam uma carpa, porque diz que dá boa sorte. Eu não sei. Não sei. Realmente não sei. Eu não tenho tatuagens. Então, não sei. O próximo, ele é um primo do tubarão. Que é o Dogfish. Dogfish é o cação. Por que eu falo que ele é um primo do tubarão? Porque tanto o tubarão quanto o cação são peixes cartilaginosos. Eles não têm ossos. Toda parte de esqueleto dele é de cartilagem. Então, ele é muito mais macio. E eu falei que eles têm características de baleia, porque eles têm alto índice de gordura na sua carne. E dizem que a carne de cação é muito gostosa. Em seguida, um chamado Cod. Que é o nosso bacalhau. Esse daí é o tal do bacalhau que a gente come na Semana Santa. Que é difícil de ver, é difícil de achar. Sim, porque ele é um peixe de águas muito frias. Então, é pescado lá nos mares do Hemisfério Norte. É onde se traz mais, né? Tanto que o bacalhau português é reconhecidamente um dos melhores do mundo. O bacalhau da Noruega é melhor ainda. Então, Cod é o nosso bacalhau. Em seguida, um que eu tive a oportunidade de comer, e é muito gostoso, a carne muito gostosa, que é o flounder. O flounder é o linguado. O linguado é também um personagem da Pequena Sereia, mas o linguado é aquele peixe que fica no solo ali do oceano, vamos dizer assim, escondido na areia. Ele é um peixe extremamente fino, o que faz ele ser até um pouquinho caro, mas ele é extremamente fino. Então, é muito difícil de achar ele, porque ele está sempre escondido. Então, o flounder é o nosso linguado. Em seguida, temos um que é extremamente comum aqui no Brasil, que a gente consome bastante, que é o reik. Reik, a nossa pescada. A gente ouviu pescada branca, pescada amarela, etc, etc. É esse daí. Esse daí é o reik, a nossa pescada. Em seguida, tuna. Tuna, o atum. Atum, que a gente come enlatado, a gente come fresco. Geralmente, você come comida japonesa, né? Comida oriental tem bastante peixe, especialmente o atum e o salmão, né? Então, de novo. Especialmente o atum, né? Em seguida, trout. Trout é a truta. Truta não é tão comum da gente encontrar aqui no Brasil. Eu posso estar enganado, tá? Mas não é tão comum da gente encontrar. Eu tive a oportunidade de comer uma vez na Inglaterra. É uma carne muito boa. Parece salmão na sua coloração, mas o gosto é completamente diferente. Enfim, finalizando essa parte de peixes. Vamos falar como, curiosidade, eu trouxe alguns animais brasileiros. Alguns animais que são da nossa fauna nacional. E que existe um nome em inglês, claro, para que as pessoas possam se referir. Ou... Para que as pessoas possam se referir lá fora. Como, por exemplo... Capibara. Então, capibar. Não. Capibar. É. Capibara. Ou whatever. Então... De novo. Como? Capibara. Ou a nossa capivara. Né? Que é um animal da fauna brasileira. Outro. É o pink dolphin. Pink dolphin. Traduzindo literalmente, seria o golfinho rosa. Mas, para nós aqui é o boto cor-de-rosa. Diferença básica. O boto, ele é de água doce. O pinguim, de água salgada. Então... Né? O boto, inclusive, faz parte das lendas amazônicas. Se você não conhece, pesquisa no Google. Que são bem interessantes. O próximo é o animal símbolo aqui do centro-oeste do Brasil. Que é o mand wolf. Ou o lobo guará. Né? Aquele lobo... Ele parece uma raposa. Então, ele é todo laranja. Tem as pernas bem compridas. E um rabo compridão, bem peludo. Né? Nunca tive a oportunidade de ver um ao vivo, assim. Só vi pela TV. O próximo... Já vi vários. Inclusive, tem alguns que moram aqui perto da minha casa. Vez ou outra aparece aqui na região. Que é o Golden Lion Tamarin. Que é um mico leão dourado. Esse miquinho super simpático. Super bonitinho. Que... Alguns deles são bem abusados e roubam comida de dentro de casa. É verdade. Isso acontece aqui na região que eu moro. O seguinte é aquele que se você morar aí na região do Pantanal. Se você não viu, você vai ver com certeza que é a Jagua. Jagua é a onça pintada. É a onça que todo mundo tem medo lá na região do Pantanal. Porque ela ataca mesmo. E se ela atacar, pode esquecer. Você só relaxa e morra com dignidade. Porque ela não vai te soltar, não. E em seguida, temos esse aqui. Super simpático. É o nosso Tamanduá Bandeira. Que é o Giant Anteater. Perceba uma coisa aqui, ó. Giant, beleza. Gigante. Anteater. Eu posso desmembrar isso aqui como Eater, comedor. Então, Eater é o agente que come, né? Ante, a gente já viu. Lá no comecinho da parte dos insetos, que é a formiga. Então, é o comedor de formiga gigante. Faz ou não faz sentido? Né? Já que é o Tamanduá Bandeira. Tamanduá é um nome indígena, né? Não sei exatamente qual é a origem. O que significa Tamanduá. Mas deve vir aí do Tupi Guarani. Então, Tamanduá Bandeira é o nosso Giant Anteater. Em seguida, esse simpaticinho aqui. Já vi aqui perto de casa também. Que é o Amadillo. Amadillo, o Tatu. O Tatu, que vira uma bolinha. Quando está assustado, quando quer se defender. Ele se fecha e vira uma bolinha. Em seguida, temos o Tuken. Tuken é o nosso Tucano. Tucano, que já apareceu por aqui. Que em diversos parques nacionais aqui do Brasil. A gente consegue, inclusive, colocar ali no braço. Alimentar. É um animal extremamente simpático. E muito bonito de ser visto de perto. E, por último, o Kua-Ti. Kua-Ti. Que é o nosso Kua-Ti. Eu, particularmente, nunca vi um Kua-Ti de perto. Nunca vi um Kua-Ti ao vivo. Se você já viu, deixa aqui no comentário que eu quero saber. Eu estou muito, muito, muito feliz que você chegou até o final desse vídeo aqui comigo. Essa foi a parte 2. Mas, se por acaso ainda tem algum bichinho que você conhece, que você sabe o nome, mas ele não está aqui na lista de alguma forma, coloca aqui no comentário. E, talvez, a gente traga também uma parte 3 ou uma parte destinada para alguma dessas listas aí, sendo um pouco mais específico. Então, muito obrigado pelo seu view. E vejo você em um dos próximos vídeos. Valeu? Um abraço. Tamo junto. Tchau, tchau. Tchau, tchau.